Vamos chamar o Will ao vivo aqui, ele vai trazer informações sobre o Sesc Mesa Brasil que lança o primeiro festival de receitas sustentáveis aqui em Rondônia. Por isso, olha só, já apareceu ao vivo aqui, vai explicar pra gente o que é esse festival, né Will? Seja bem-vindo nesta quarta-feira. Oi André, é isso mesmo meu amigo, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está em casa acompanhando o Cidade Alerta Rondônia. Esse festival vai acontecer aqui em Porto Velho e também lá no município de Jiparaná. Quem vai passar mais informações pra gente e pra saber como que faz pra se inscrever e participar então desse festival é a Gabriela Galão, que é nutricionista do Mesa Brasil. E está aí fazendo parte então da coordenação desse festival, que espera aí reunir aí o maior número de pessoas pra fazer parte então do festival e mostrar suas receitas sustentáveis nesse festival. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Primeiramente, quem está em casa, eu gostaria de saber como que faz pra participar. As inscrições, você disse que já começaram, então dá tempo de quem não se inscreveu se inscrever, não é isso? Sim, boa noite. Em nome do nosso presidente, Ranieri Araro de Coelho, eu faço esse convite pra você se inscrever no nosso festival de receitas sustentáveis através do link do nosso site, CSQRO e das nossas redes sociais. Então, pra se inscrever é muito fácil, você vai enviar a foto da sua receita com os ingredientes e o ingrediente principal, a flor do prato, é o aproveitamento integral de alimentos, tá? Então você vai usar casca, talos, lembrando que é uma receita autoral, tá bom? E aí a pessoa que tem interesse, ela tem todo esse prazo aí pra criar, elaborar um prato em casa, um prato criativo é o objetivo principal desse festival, que a pessoa vai montar, fazer aquela boa foto, vai também dizer os ingredientes também que compõem aquela receita, pra então quem sabe ser selecionado, serão quantas pessoas que vocês vão selecionar pra fazer parte então da final? Então, serão 10 receitas escolhidas, né? No pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar que vão ganhar os prêmios, né? Mas as 10 receitas vão participar do nosso e-book que será disponibilizado pelo SESC. Então as 10 melhores receitas vão fazer parte desse projeto, né? Desse material. E aí as pessoas que foram selecionadas durante esse processo seletivo, quando que vai acontecer a final e também como é que vai acontecer aí, aonde que vai ser, como que vai fazer pra gente conseguir saber então, participar então dessa final? No nosso edital, no site do SESC, tem todo o cronograma, então as inscrições vão até o dia 20 de setembro agora e a grande final em Porto Velho ocorre no dia 7 de novembro aqui mesmo no SESC e 28 de novembro no município de Paraná. Pra finalizar então, Gabriela, por gentileza, reforça até quando que vai as inscrições e também aonde que se inscreve. 20 de setembro, tá? Podemos prorrogar se a gente não atingir aí uma quantidade significativa, né? Mas 20 de setembro, né? O final das inscrições. E o que mais que você perguntou mesmo? Como que vai, aonde? E nas nossas redes sociais e no nosso site do SESC tem todo o edital com o cronograma que você pode estar acompanhando. Então tá aí. Obrigado pelas informações. Conversamos com a Gabriela então. Muito importante, monte seu prato aí sustentável, envie foto, a receita completa que você, quem sabe, vai ser selecionado pra fazer parte da final desse festival. Vou ficando por aqui com você no estúdio, meu amigo. Gostei, Will, do recado desse festival. Acredito que quem tá em casa também já gostou, já vai participar. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação nesta quarta-feira. Um abraço pra nossa entrevistada também. SINQUI TV A fã til aiação nesta quarta-feira. O que é o link? the관? Fã til aiação nesta quarta-feira,lande, dia, pada ap viele. Seganda tchau! Obrigado.